Oi gente, hoje é sexta-feira, dia 25 de maio, eu estou no trabalho, olha eu loiríssimo, tirei as contas no cabelo, analisem, estou aqui, estou de cara limpa mesmo, porque hoje eu já vou maquiar de tarde, mas vou começar isso logo porque eu quero mostrar para vocês os bastidores do ensaio que eu vou fazer hoje de aniversário com ele, na verdade não era um ensaio de aniversário, era um ensaio comum que a gente já havia postergando para fazer esse ensaio, que nunca bati as agendas, e aí acabou que eu falei, não, bora deixar para sexta, a gente ia marcar antes da semana passada, porque eu vou retocar meu cabelo, que já estava feio e tal, eu quero fazer o olho, e quando a gente se deu conta, tipo, hoje é sexta, meu aniversário já é dia 29, então bora fazer um ensaio de aniversário, aí eu pesquisei várias ideias, a Ivana me ajudou muito, e como ela estava em Manaus, comprou várias coisas, balão de LED, balão de número grande, várias coisas legais, confete, enfim, várias coisas, então eu quero mostrar para vocês como que vai ser essas fotos, eu acho que eu não vou nem em casa almoçar, porque eu tinha marcado a maquiagem 1,5, mas eu ainda quero fazer babyliss, a gente vai ter que encher os balões, eu marquei quase 3 horas, ou seja, eu vou ter que me ligar nos 30, como sempre, né, para conseguir fazer tudo, então é isso, acompanhem para ver como que vai se dar este ensaio. Oiê, já saí do trabalho, medi 40, saí uns minutinhos antes, porque eu já estava com saldo esse mês, e já estou indo em casa, porque eu esqueci um negócio, e vou fazer meu cabelo, e começou a chover muito aqui nessa cidade, não, do meio da rua para cá começou a chuva, e está chovendo muito, enfim, ansiosa para essas fotos, e parece que está sem gás hélio na cidade, gente, eu estou preocupada com a gasolina, porque eu viagem terça-feira, por favor, abasteça os aviões, meus amores, ô caminhoneiro, deixe o povo passar do combustível, ai gente, estou nervosa, aqui, mas eu não quero pensar nisso agora, oi, linda, linda, não vai ficar assim, a gente vai bagunçar isso daqui depois, depois da maquiagem, nós e a saga dos balões, e a saga dos balões, eu quase chorei aqui para mulher poder encher meus balões, mas tudo bem, vamos começar a brincadeira, agora vai me aguentar, aliás, eu só vou sair daqui quando anoitecer, eu vou na pôr de bôr de bôr de bôr de bôr, eu perguntei, não fome, tem que ser do balão dourado, vem aqui, eu vou ficar lá no chão, eu vou te convocar, tu vai? eu vou te convocar, tu vai? eu vou te convocar, tu vai? mhm 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Acho que é a melhor mesmo das três Amazonas, né? Espero que vocês tenham gostado de ver os bastidores do ensaio E no final de semana Vou começar outro só do domingo E aí